Então manda lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês um novo servidor incrível de Pixelmon Eu sei que todos vocês gostam de servidor de Pixelmon, tanto que vocês gostam quando eu faço vídeo E é por isso que eu vou trazer um novo servidor Eu estou falando do Astral Pixelmon, Rajinx Esse servidor aqui, mano, é um servidor totalmente inovador, cara Reginaldo, eu quero que você me conte, hein, mano Mano, ele é totalmente inovador, Rajinx, porque esse servidor, ele é virado pro mundo competitivo do Pixelmon, cara Vixe, então é só pra você tomar a sacolada de mim, né Ai, 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 nada a ver, mano E lembrando, rapaziada, como esse servidor aqui é do modo competitivo Fiquem atentos aí, pois em junho teremos um grande campeonato E nesse campeonato vai ter premiação do primeiro ao quarto lugar Então é bom vocês dar uma jogada aí, treinar, ficar forte pra participar desse torneio aí, meu mano Mas assim, Rajinx, falando em torneio, cara, já tem duas coisas que eu posso estar pegando Eu vou até te dropar, ó, vou te dar uma chave pra você abrir aqui a sua chave da segunda geração Se você vir aqui na segunda geração, ó, você consegue abrir, ó, abre aí Deixa eu abrir aqui e... Calma aí Sorry, é... Deu um erro aqui e minha salva sumiu Ah, tá, calma aí Nossa, crazy Abriu, pô, o que? Ih, carambolas, mano Deixa eu ver Vai dar pra ver? Não, eu enroquei, mano Eu quero ver o meu, ó, o meu é sexta geração, calma aí Chave, sexta geração Uh, se liga, o meu é o Rupel Opa, não dá pra colocar aqui Ah, que tristeza Mas assim, Rajinx, esse servidor aqui, mano, também é mundo aberto Então a gente pode sair pra explorar o mundo do Pixelmon, Rajinx Uh, mas você sabe, né? O quê? E nessa ali eu já ganhei de você, né? Porque o E.T. é muito melhor que o Rupel Não é, não é melhor que o Rupel, mano O E.T. é fraquinho, cara, ó Mas aqui, ó, aqui no servidor eu já mostro os comandos Onde tem aqui, ó, o Poké Astrals, que é o Kill Combo Tem também o RTP, que é o mundo aberto Tem a Barra Mina, ranks, kit e loja Falando em kit, Rajinx, eu já vou pegar aqui o meu kit, né, mano? Porque eu tenho kit e youtuber, cara Ixi, eu só tenho kit normal, mano Olha aqui, ó, eu posso pegar aqui um kit Eu não sei qual kit que eu posso pegar, mas eu sei que eu tenho um kit e youtuber E eu vou tentar achar ele, ó Kits básicos aqui, ó, kit e youtuber Peguei, e nesse kit e youtubers eu peguei alguns braceletes De HP, de ataque, defesa, SP ataque, de todos os status Ganhei uma Everstones e também o Lucky Egg Peguei um XP Char e umas Lux E também, ó, ganhei uma chave de... de Shiny, mano Pô, deixa eu tentar abrir aqui a Shiny aqui Toma Ih, tô abrindo errada, calma aí É aqui, aqui, ó Cadê? Ah, não, é Shiny normal? Então é essa aí mesmo O meu é Shiny raro É, então é essa aqui Toma Peguei... Nossa! O quê? Nossa! Peguei Cartana Cartana nível 70, mano Cartana nível 70, se liga Ai, aqui não... não sai aqui, mano Não sai aqui, cara Eu sou gay de você agora, mano O quê? Peguei a botinha e você não ganhou A botinha é verdade, eu não peguei a botinha Mas eu peguei 64 Harry Candies, cara E eu posso pegar a botinha também, mano É só pegar aqui a botinha aqui, ó Aqui, ó, seu bocó Toma aí, ó Toma, tá? Aproveitando que a gente já pegou aqui, ó, Rajinks Essas coisas... os kits básicos Como picareta e tal O que você acha de ir no Barra Minas? Mano, só bora Ó, porque tem aqui, ó Barra Minas de encantamentos Que, no caso, é pra você conseguir encantar aqui alguma coisa Depois tem o Barra Top Que é pra mostrar os jogadores que estão no top Aqui, ó, como vocês podem estar vendo E tem aqui o ir minerar Que é onde a gente pode minerar, mano Ó, então eu tenho que deixar o slot 3 vazio Pronto, o slot 3 vazio E agora eu tô indo lá minerar, meu rei Aê, Rajinks Estou aqui na nossa mina, mano E tem aqui um checklist Ó, requisitos para o próximo rank Progresso Eu acho que se a gente ficar minerando Eu acho que a gente vai ter um progresso, tá ligado? Então já se liga Ó, e se liga Toda vez que a gente vai pegando minério Vai ganhando cada vez mais coins Você tá vendo? Eu percebi, mano Isso é muito... Ó, eu acho que meu checklist deu certo, ó Bom, Rajinks Mas é assim que a gente consegue vir aqui na mina, ó E pegar aqui alguns minérios Pra conseguir alguns coins, cara Bem da hora, né, mano? Eu achei muito da hora Mas você viu que no chat Tem algumas caçadas que rolam? A gente foi agora no mundo normal Hum E ali agora começa a ter caçada, mano Tipo, um pokémon que pode fazer caçada ali, ó Que da hora Caçada de Raulucha Caçada de Zoroark Eu tô vendo, cara Caraca, isso daqui é da hora, mano Eu não sabia disso daqui, não Falando em caçada Se você for pro mundo aberto, Rajinks Toda vez que a gente derrotar um pokémon A gente meio que pega a alma dele Você sabia disso? Mano, eu não sabia Mas eu tô aqui já Eu quero achar um pokémon pra eu derrotar Ó, eu acabei de achar aqui, ó Um Mew Tank aqui, ó Eu vou derrotar ele só pra você ver E eu derrotei e peguei 10 almas, cara E conforme eu for coletando essas almas, ô Rajinks Eu vou ganhando meio que algumas coisas Tipo, um prêmio Eu não vou saber explicar direito, tá ligado? É, entendi Eu também peguei a alma aqui do... Do... Do Mew? Não, do... Do Mew Tank? Não, não, do... Do Meow? Ah, pode crer, ó E cinco almas dele aqui Mano, e isso é muito da hora, galera Porque, ó É literalmente um mundo aberto aqui do Pixelmon Que você pode vir aqui, ó Encontrar um treinador Ficar explorando Eu vou até derrotar esse treinador aqui, ó E derrotei o treinador E uma coisa, galera É que os comandos do Pixelmon é liberado Então você pode vir aqui, ó E dar um barra Pokerill, tá ligado? Que aí o seu pokémon vai se curar Assim como se você dar um barra PC Você consegue abrir o seu PC Isso é da hora, não é, Rajinks? Mano, é da hora E eu tô derrotando aqui só os pokémon fortes, mano Ganhei um monte de alma Ai, 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 ai Duvido Ai, gente, já que você falou dessas almas Você sabia que aqui tem um sistema parecido com o Cat Combo? Eu vou falar que eu nem sei É que assim, no Pixelmon Quando você vai capturando pokémon Você vai fazendo um negócio chamado Cat Combo E aqui você pode fazer um Cat Combo de alma Ou seja, se você for derrotando os vários pokémons Tipo, que são o mesmo Você vai fazer um Cat Combo de alma Tanto que você pode vir aqui, ó No barra Warps E tem um End Vem aqui no End pra você ver Aqui no End você pode encontrar vários pokémons Que são literalmente bem parecidos, tá ligado? Além de você encontrar os pokémons muito fortes Que nem esse daqui, ó Se liga, ó Ui, o Abissol aqui, mano Você passou o reto do Abissol Toma, tá o Drampa Ele é forte, mano Nossa, mas você não viu aquele outro ali? Muito mais forte, hein Cadê? Deixa eu ver O Abissol ali, mano Monstruoso Ah, o Abissol, mano Ah, mano O Abissol não é mais forte que o Drampa, não, mano Lógico que é O Mega Abissol, mano Monstruoso Mano, pega esse Abissol Eu vou até pegar minhas pokébolas aqui Pega esse Abissol Pega o Drampa Pra depois nós fazer uma batalha então, mano Tá bom Qual que eu pego? Esse, né? É, esse aí Você tem pokébola aí? Tenho pokébola normais Eu tento pegar ele aqui, mano Demorou Tô pegando aqui o meu na Ultra Ball, mano Se você quiser eu posso te emprestar algumas Ih, deixa eu te falar Acho que eu já peguei Você já pegou, mano? Nossa, não Ele mexeu três vezes e não entrou Ai, cara O meu vai vir, mano O meu quer vir O meu também tá fazendo várias mexidas, mano Mas não tá entrando, mano Um, dois Peguei o meu Ih, Radix Pegou também ao mesmo tempo? Peguei Vamos fazer essa luta agora então, mano? Vamos então, mano Então vai, ó Já joguei aqui o meu O Dampa aí, ó Vou mostrar que ele vai ser mais forte que o Absol, mano Ai, ai, ai Esse Dampa aqui não tem muitos at... Ih, mano Meu Dampa não tem muitos ataques, velho Mas eu acho que esse Twister aqui Oxe, você usou... Eu usou o Surge Dense, mano Eu usei o Surge Dense, mano, é Buffou? Não sei, vamos ver se agora vai Também que eu pronto Usei uma luz Pra você errar seu ataque Agora esse aqui, vamos lá Cara, te paralisei Ah, que isso Um ataque, mano É porque o meu Pokémon não tem ataque, cara Bum, bum, bum pra lá Bum, bum pra cá Bum, bum pra lá Bum, bum pra cá Você vai ver que quando... Eu vou arrumar os ataques, ó Vem aqui no Spawn, vem aqui no Spawn Ó, se você der um barra Spawn, galera Aqui tem a Chancen Se eu não me engano, esse Pokémon é o Chancen E descendo aqui, ó Se você descer, você simplesmente Encontra um Mover Realineer Onde você pode mudar os ataques do seu Pokémon Agora que eu vou arrumar aqui os ataques do meu Pokémon Eu duvido você vencer, mano Eu duvido, cara Você não vai ganhar nada, cara Tô colocando aqui só os ataques mais insanos Meus ataques aqui já tá arrumado Não precisa arrumar mais nada, não Pior que eu dou o Mover Realineer Ele não deixou pegar muito ataque pro Abissão, não, mano É, porque você tem que ganhar mais nível, né É, então o que o Mover Realineer deixa Eu acho que eu já tô pronto, mano Ah, então tá de boa Mas aqui, ó Antes de tudo, vamos ver todas as Warps, mano? Tô, bora Aqui no servidor, ó Tem o Upador Que é aqui no caso Onde você pode vir upar, ó Aqui você upa o ataque Aqui você upa o Speed Aqui você upa a Defesa O SP Ataque Por aí vai Que tá aqui em cima Você upa, certo? Uhum O Andy a gente já foi E tem as caixas Que no caso é aqui onde a gente abre E que já fomos também Temos também a Warp VIP Que é um espaço só pra VIP Rajik, será que você consegue vir na Warp VIP, mano? Mano, acho que eu não, hein Não, acho que eu consigo sim Consegue? Aqui na Warp VIP tem uns treinadores bem cabulosos Pra você tá testando sua força, mano Não consigo não Ó, então eu vou mostrar aqui, ó Aqui no VIP, ó Tem um treinador nível 75 Na real tem três treinadores nível 75 Bem fortes pra você vir testando E também temos aqui o Nether Que é óbvio que você vai vir pro Nether Onde você pode minerar Conseguir algumas lojas Alguns itens Que nem tô conseguindo aqui esses itens Temos também a Warp Astral, mano Que é uma arena upador É tipo a do VIP Só que é tudo nível 100 Ó, vem aqui pro Astral, ó Não, não, não Você não pode vir pro Astral, mano Ó, mas aqui no Astral também tem pra você upar seus IVs, galera E upar de uma forma melhor, se eu não me engano Uma forma mais rápida Bom, gente, falando no Astral e no lugar VIP Onde eu quero vir Como aqui o servidor tá reabrindo Tem um cupom chamado Abertura Que é onde você consegue o cupom Pra você pegar o seu VIP Naquele precinho, né Mas aqui, ó, Radix Tem um sistema literalmente muito inovador, cara Que só tem nesse servidor aqui Eu quero vir Então tem um inovador assim É o barra máquina Se você der um barra máquina Você pode comprar máquinas de fazer Pokébola Tipo, ó Com um milhão de coisas Você compra da Pokébola normal Você compra da Cratch Ball Da Ultra Ball E de todas as Pokébolas E tem até o multiplicador de compras Como eu sou meio noob Eu não entendo muito bem Eu vou estar deixando o vídeo Do dono do servidor Usando barra máquina Pra vocês terem noção De quão da hora E quão absurdo é Esse barra máquina, cara É simplesmente totalmente inovador E divertido esse barra máquina Que aí você vai ter Uma máquina Pra fazer essas Pokébolas automáticas Pô, muito mais rápido isso aí, né, mano Com certeza, meu mano Raio E agora vamos ver a última warp Que no caso É a Ultra Dimensão, cara Aqui é onde o meu computador laga Mas como esse servidor É um servidor muito bom Pode ver que eu tô andando aqui, Rajin Sem T-Lag, cara Sem T-Lag Porque esse servidor é incrível, mano Mano, eu adoro essa Ultra Dimensão, mano Tem muito Pokémon É muito massa, né, mano Pra gente procurar o Pokémon, mano E pelo que eu tô vendo aqui, ó Tem umas coisas bem da hora Pra gente tá explorando Mas assim, Rajin Vamos voltar pro spawn Que eu quero te desafiar Pra algo melhor Ixi Volta aqui pro spawn Volta aqui Calma aí que Meus dedos travaram Aí, cheguei Ô, Rajin Vem aqui, ó Eu quero fazer um teste, ó Vamos pular lá pro mundo Pelo lado de fora Por aqui Porque agora a gente vai ter Aquele nosso desafio Que tem que ter em todos os vídeos, Rajin Pula aqui, pula aqui, pula aqui Calma aí, que o dia que eu consegui pular Nossa senhora Calma aí, que eu pulei Mas eu fui de F Eu vou aqui dar um barra EC E você recebeu Lucky Pixelmon De Master Ball Não recebeu? Mano, eu recebi E tem uma normal também, mano Você quer abrir todas elas Pra ele tirar um mega PVP Pra ver quem é o melhor treinador de hoje? Ai, ai, ai Crazy Você nunca se cansa De perder pra mim, cara Quero só ver, mano Vou abrir aqui a minha Vou abrir a minha normal aqui primeiro É, eu abri uma normal aqui Veio um... É razoável, mano O meu veio... É, o meu veio um Pokémon razoável também, cara Vou tentar pegar ele O meu veio lendário Que eu acho que era novo, mano É sério? É novo pra mim, né? Tá, peguei de primeira Vou abrir aqui mais uma É muito perdido Ô... Ah, esse aqui Pokémon é ruim, mano Eu vou abrir as minhas agora lendárias, velho Mano, só com 82 de IV, mano Tá bom, ó Ih, deixa eu ver Nossa, peguei um Moltres Mano, por que eu me ferrei, mano? Eu tenho um Moltres, cara Mano, eu tenho dois Eevee e tal Ah, não tem problema não Tenho um Celebi, cara Eu vou ganhar com o meu Celebi O cara tem um Celebi Tá, ó, um Virizium Cara, eu não tô pegando lendário bom, não, mano Então, eu só peguei lendário bom Peguei um bom Peguei um bom Ah, e se eu pegar mais um Eu consigo fazer Cardiorex Shadow, hein, mano Ah, não, nem tem que falar pro meu lado, não Na Ganadel Ô, peguei um Shiny, mano Não vai roubar, não, mano Você já pegou os seus e quer roubar o meu? Eu quero Tá, vamos lá Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo Peguei Você roubou? Você roubou? Mentira Calma, eu acho que eu peguei Eu peguei o Mewtwo Ai, ai Quem vai perder a Rajinx? Quem vai perder a Rajinx? Sharnes Sharnes, Rajinx, Sharnes Caraca, eu sou Mewtwo Ó, vou dar aqui um barra PC Eu vou até arrumar o meu time Vai ter Celebi Vai ter Virizil Cartana Mano, meu time tá monstro, mano Meu time tá literalmente monstro Nossa Um Celebi Adamantio Pena que essa nature não é tão boa pro Celebi Mas, ó Quieti Boa É, também não é tão bom Mas, é Tá legal Com Magical Leaf É, mas se bem que essa daqui tem que ser um Special Um Creek pra minha Cartana Tá legal Vamos ver meu Mewtwo Lex Nossa, meu Mewtwo tá horrível, mano Meu Mewtwo tá horrível Mewtwo de cara ruim Tem que ser ruim, mano E por último, eu tenho o meu Moltres Meu Moltres tá bom, mano Ele aumenta o SP Ataque Vamos arrumar lá os ataques, ô Rajinx? Ai, ai, ai Já querendo roubar, né, mano Ah, vamos lá Tô indo lá arrumar os ataques, cara Você vai ver Você subestimou meu Celebi, cara Você vai ver o que esse Celebi vai fazer com você, meu mano Mano, tu vai ver o Zarude, mano Zarude é ruim Beleza Beleza Leicicide Ai, ai, ai Vou colocar aqui Hum... Confuse Ray Beleza Cara, aí tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Aqui o meu Celebi já arrumado Vou arrumar meu Mewtwo Nossa, meu Mewtwo, cara Você vai odiar esse Mewtwo, né? Precisa strike Caraca, mano Eu não sou ninguém Ai, ai, ai Mas meu Mewtwo tá ficando muito bom, cara A gente tá mexendo todo mundo já Todo mundo já tá ficando bom Tá mesmo? É, eu vou aproveitar e vou arrumar todo mundo aqui também, mano Não, eu já terminei, já Vamos, vamos, senão você tá me enrolando muito, hein Ah, você tá com medo? Não tô com medo, Cris Tá bom, tá bom Eu vou assim mesmo, eu vou assim mesmo Eu vou assim mesmo Vamos subir lá pra batalhar, então Calma aí, agora que eu tô terminando de atacar aqui Ah, então agora você quer mudar os ataques Então eu vou aproveitar e vou mexer no meu Xernius Eu acho que eu vou terminar agora, mano Calma aí, Moves Ou meu Xernius Mano, meu Xernius já tá... Eu só vou arrumar aqui meu Xernius, tá? Tranquilo, Cris Vou colocar esse Mega Horn Na real eu não vou colocar o Mega Horn, não Cara, não tem nem muita coisa pra eu tá arrumando no meu Xernius É tão incrível que já veio o meu Xernius, velho É, muito incrível, mano A gente vai ficar enrolando aí? Eu sei que você quer lutar onde? Você quer lutar onde, Radinhos? Não, vamos pro mundo, né? Vamos, vamos lá embaixo É só pular lá embaixo de novo, vamos lá Ai, meu Deus Se eu conseguir pular de novo, a gente vai Cara, é só você vir aqui, ó Pula aqui Pula aqui Aí, consegui Não, pulei Ih, deu certo, deu certo Só você que é meio maluquinho Cara, eu quero começar com o meu... Pronto, eu vou começar com o meu cérebro Mas cadê você, velho? Tô aqui, mano Quero aí você Ih, ó Ô, sabe o que eu percebi? O quê? Olha aqui, olha como ele veio o meu Nossa, você tem um Giratina gigante, velho Chaine ainda Tá, joguei aqui o meu Pode jogar aí em cima, aí, ó Beleza, Giratina Nisse Seed Tá, beleza Usei o Nisse Seed E isso aqui vai pra terminar com o cérebro Tá, não tem problema, não Não tem problema, não Não tem problema Você quer comida aí, mano? Troquei, né? Acabou o quê, meu rei? Calma aí, relaxa, rapazão Relaxa Já tomou um Mumblash aí na cara Que Mumblash o quê, mano? Já tomou um Mumblash aí na cara Calma, calma Já vai tomar um Mumblash aí, ó Toma Tá bom, tá bom, tá bom Cadê que vai vir? É o amigo dele, né? Nossa, o Ivetl vai tomar um só Aí você moscou Tipo o dragão no tipo fada Vai tomar um Nossa, o Deoxys Tomou? Ah, o Deoxys é mais rápido, né? Bom, já que você vai vir de Deoxys Eu vou de Cartana Eu não fiz Deoxys nenhuma habilidade É um Deoxys normalzão mesmo Não, não tem problema não Minha Cartana também tá bem ruim Toma Não, ele te recover, mano E aí, meu rei? Tôlanduros Toma Fala certo, né, mano? Fala certo Errou Cartana é muito rápida, mano Vou ter que trancar Falou Ih, levou Cara, eu vou tentar levar, mano Com o meu Mewtwo, velho Mewtwo Pissar Strike E o meu Mewtwo é Shiny ainda, tá? Ah, afetou, mano Ih, ele errou Então vai um Oscar Ah, que não afetou mesmo O teu negócio Ou aquele lá que você atacou Não afeta Ah, entendi Toma aí Droga, ele tá defiando, mano Foga, mano Deveu de tudo Ó, esse daí é da hora, o Zarude Zarude, é da hora? Ele não tinha até que dar a hora de eu colocar, mano Beleza Toma aqui o Pissar Strike É, acabou Ih, não afetou Não Agora você vai tomar Acabou? Ah, mano Mano, você acredita que você levou só dois Pokémon o meu? Não acredito, mano Eu queria tomar um Joutinho Ai, 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 ai Mas, bom, rapaziada Esse daqui foi o servidor do Astral Pixelmon Servidor bem divertido Tá bem no começo Então é bem legal vocês jogarem um servidor no começo Que aí vocês veem o servidor evoluindo e tal E os donos do servidor falam que ia aceitar dicas Então se vocês deram alguma dica, alguma coisa Entra no Discord Bora lá dialogar Eu também tô lá no Discord Vocês podem trocar uma ideia comigo E é isso, rapaziada Bom, até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau